De 16 a 24 de maio, Verginha vai sediar mais uma edição do Café Contudo, uma iniciativa que promove a cafeicultura e atividades afins em nosso município. Um dos eventos que integram a programação é a primeira Corrida do Café que será realizada em 4 de junho. A prova está com inscrições abertas e o Jonas Loureiro tem os detalhes. A primeira Corrida do Café já tem data para acontecer. Será no próximo dia 4 de junho e que é aqui com a gente o Lauro, que é o organizador desse evento. Lauro, primeira Corrida do Café, vem aí coroar o projeto Café Contudo. Olá amigos da TV Princesa, mais uma vez é com grande honra que estamos aqui hoje para lançar com exclusividade para vocês a primeira Corrida do Café. Essa Corrida será dia 4 de junho, aqui na nossa Concha Acústica, na área central, uma prova de 5 quilômetros. E essa Corrida vem para quê? Para coroar esse Café Contudo, projeto que visa valorizar a Verginha como a capital do café. Essa primeira Corrida é bem especial porque ela vai realmente resgatar as nossas origens, resgatar o que a Verginha tem de melhor que é o nosso café. E aliado com o nosso esporte, café é energia, energia é saúde, energia é esporte, qualidade de vida, né? Então no dia 4 de junho nós estaremos aqui na Concha Acústica com uma prova de 5 quilômetros a partir das 7 horas da manhã. Além da Corrida em si, nós teremos vários serviços da área de saúde e lazer para todos, teremos Zumba no final do evento. E lançando agora os 50 primeiros inscritos receberão camiseta e medalha de participação. Por ser uma prova comemorativa ao mês do café, nós vamos fazer a seguinte premiação. Categoria geral masculina e categoria geral feminina. Então não vai haver premiação em dinheiro, nem premiação por categoria. Mas eu convido você, vargiense, você de outras cidades para vir a Verginha e participar desse evento. Onde todos os sindicatos se uniram, onde todo o comércio se uniu para mostrar que Varginha é a terra do café e Varginha é um grande celeiro de atletas. No mais, convido dia 4 de junho na Concha Acústica, Mariângela Calil, a primeira corrida do café, uma prova com muita emoção e com muita energia. E quem quiser se inscrever, como deve proceder? Olha, a partir de hoje, pelo WhatsApp, no número 988983481, só fazer comigo o contato que eu já garanto a sua inscrição. E lembrando que também nós estamos lá no Facebook divulgando o evento, na página facebook.com barra Corrida do Café. Venha participar, venha presidiar, porque Varginha é um celeiro de grandes atletas e de um belíssimo café. Ok, Lauro, muito obrigado. Então, dia 4 de junho, acontece a primeira Corrida do Café aqui em Varginha. Jonas Loureiro, para o Jornal Cidade. Para mais informações sobre a corrida e toda a programação do evento, acesse o site www.cafecomtudo.com.